Deixa eu te falar 4 erros que ao fazer uma gestão fiscal as empresas cometem e você a partir desse vídeo não vai mais cometer. A questão de fazer a gerência da gestão fiscal de uma empresa é muito complexa. Como não bastasse a alta carga tributária e não bastasse a complexidade da legislação brasileira, aí existe uma série de requisitos a serem cumpridos, chamados de obrigações e acessórias na sua organização. Mas eu vou te dar 4 dicas que vão te ajudar a contribuir de forma definitiva para que você organize suas operações e não cometa esse erro. Primeira dica que eu quero te falar, adeque a sua empresa as legislações fiscais do seu setor. Então é o seguinte, você tem um setor de comércio varejista, quais são as normas aqui do comércio varejista que eu tenho que seguir? Então essas, essas, essas. Ah, eu trabalho com a alimentação. Então a minha legislação para o segmento de alimentação é essa específica, essa específica e essa específica. E o grande detalhe é que o seguinte, você tem que estabelecer um monitoramento dessas legislações que ocasionam mudança no seu setor. E a partir daí, assim que tiver uma nova mudança para o setor, você possa implementá-la de uma maneira mais rápida possível e você não sofrer penalidade. Então nossa primeira dica é estrutura suas operações conforme sua legislação e adeque sempre essa legislação às suas operações para que você não cometa erro. O segundo erro que as empresas cometem e você não vai mais cometer é desconhecer a carga tributária da operação da sua empresa. E para isso você precisa conhecer a carga tributária no momento da venda, no momento da compra, em quais fatores você vai incidir crédito e débito da tributação. E como você pode fazer para entender melhor isso. Pessoal, nada melhor para conhecer sobre a carga tributária do que verificando o código de situação tributária dos seus produtos. E isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de NCN, que é a nomenclatura comum do Mercosul, usada para a classificação fiscal de produtos, que foi estabelecido pela legislação fiscal, está muito vinculado ao regulamento do IPI, a TIP, está saindo da tabela TIP, e a gente vinculou isso para a questão de ICMS, para a questão de PIS e COFINS, foi vinculado até a verdade da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, para seguir esse modelo de tributação. Mas é engraçado, essa legislação da TIP, ela deveria ser especificamente uma questão comercial da nomenclatura comum do Mercosul, e não uma questão tributária. Para isso, você precisa conhecer sua carga tributária, e você vai conhecer sua carga tributária a partir de três passos. Primeiro, o setor da sua empresa, os produtos que você comercializa, e os seus compradores e vendedores, os seus produtos, as pessoas que você compra e as pessoas que você vende. A partir desses três pontos, você vai conhecer a sua carga tributária e fazer uma grande diferença. Pessoal, não conhecer a carga tributária é a mesma coisa de você não conhecer o valor de compra do seu produto, o valor de compra da sua mercadoria para revenda, e o valor de insumo da sua mercadoria para fiscalização. A carga tributária no Brasil é fator decisivo para viabilizar suas operações econômicas. Esse terceiro ponto é um fator decisivo, que é uma grande mudança de chave na sua operação. É quando você não usa a contabilidade ao seu favor e você deixa isso a favor do fisco. Eu diria até mais, quando você deixa isso ao acaso e você negligencia suas operações financeiras e econômicas. A partir do momento que você conhece a realidade financeira da sua empresa e a realidade econômica das suas operações, você entende e passa a ver sua empresa como uma realidade que ela é, uma realidade de resultado. Então, empresa precisa ter resultado, empresa precisa ter lucro para que ela possa dar continuidade às suas operações e até mesmo crescer e realizar seus objetivos como organização empresarial. Você precisa conhecer a sua empresa através dos seus resultados financeiros. E quem vai lhe dizer isso é a contabilidade, tá certo? Através do seu balanço, da sua DRE, através do seu fluxo de caixa, dentre tantos outros indicadores financeiros que você pode usar para tomar decisões. E uma das principais tomadas de decisões que você tem que fazer todo ano é o quê? Qual regime tributário você vai utilizar nas suas operações. Lucro real, presumido, simples ou até mesmo o lucro arbitrário, que não é tão conhecido pela grande maioria das pessoas. Mas a gente tem esses quatro regimes tributários no Brasil. Se você conhece a sua contabilidade, se você conhece a sua realidade financeira e econômica da sua empresa, você vai poder tomar essa decisão de uma maneira mais assertiva, porque você tem aí um embasamento de informações que vão subsidiar sua tomada de decisão. E a contabilidade é um grande fator de virada de chave nas organizações no que tange à gestão e principalmente aquilo da gestão fiscal e tributária para que você não erre, tá certo? E o nosso quarto ponto é o que vem para fechar essa questão, que é planejamento tributário. Não é uma questão de luxo ou uma questão que você não deva fazer, mas uma questão que você precisa conhecer na sua empresa e fazer todo ano para entender o que você precisa adequar de acordo com as suas operações. Pessoal, quando você verifica e quer fazer o planejamento tributário da sua organização, o que você tem que pensar? Qual é o melhor regime tributário para a minha empresa e quais operações devo estruturar para que eu não tenha dificuldade no dia a dia e pague o mínimo de imposto conforme legislação tributária? Isso que é planejamento tributário decente, tá bom? É aquilo que você faz para a sua organização, porque não existe receita pronta de planejamento tributário. Você faz esse mapeamento de atividade, você faz uma projeção da sua empresa no futuro de receita e de despesa, você elenca a sua região que você está, os principais fornecedores, os principais clientes, e aí você toma uma decisão de qual planejamento tributário é melhor para a sua organização. E aí você escolhe o quê? O seu regime tributário. E não vai achando por si só que o Simples Nacional vai ser o melhor regime tributário quando você tem mais outras três possibilidades a ser verificadas antes de tomar essa decisão. Olha, planejamento tributário, sabe quando é que você consegue acertar? Sabe quando é que você consegue implementar? Eu digo muito o seguinte, quem sabe mais de legislação tributária e de operações fiscais é quem vai decidir o melhor planejamento tributário para a sua empresa, pautado nas informações de futuro da sua organização que você vai fornecer para essa pessoa. Então, se você quer economizar tributo, você precisa ter conhecimento sobre essa área. Se você não tem, contrate um especialista que tenha para que você possa ter esse subsídio de informações. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho